Agora, na Rádio Página 2, programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para a sua manhã de sábado. Este programa tem o apoio de Porc, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marconcine, cuidando de você, em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Labotin, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Cicobi Eurovale, maior, mais forte, para você. Seja um cooperado da Cicobi Eurovale. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já! Meus amigos da Rádio Página 2, muito bom dia. Prazer estar com vocês este sábado. Nós vamos tratar hoje aqui no programa Carlos Henrique um tema muito importante. Ele hoje chama atenção da opinião pública brasileira. do consumidor, ao meio rural, aos congressistas, à mídia, todos interessados em participar, se é que isso ainda seja possível, da criação de uma lei que flexibiliza de uma maneira que a gente já vai dizendo, do nosso ponto de vista, extremamente perigosa a utilização dos chamados agrotóxicos. O Congresso, numa comissão, há um mês atrás, foi exatamente no dia 20 de junho, uma das comissões tratou dessa questão, passou por essa comissão, vai a plenário ainda no Congresso e, evidentemente, que ganha força da rua. E isso, se a rua tiver força, o que a gente também entende como dificuldade, quando esbarra nos lobbies que todos nós conhecemos, na força da própria indústria que produz mundialmente esses chamados agrotóxicos, então nós estamos diante de uma polêmica daquelas, porque aqui envolve muito mais do que um contraponto, sim ou não. Nós estamos falando de situações que envolvem a própria vida, que envolvem a deformação do ser humano, que envolvem problemas que ainda nem sabemos quais possam vir a ser. Então, é um problema bastante sério, e esse tema tão sério, pela primeira vez a gente aborda aqui na Rádio Paginadores. Vocês sabem que a linha desse programa é sempre, de certa forma, enaltecer uma personalidade, esse pessoal que faz, já fez ou ainda fará a diferença, e eu tenho o maior prazer em fazer esse tipo de matéria, o lado bom do jornalismo, que eu já fiz tanta coisa pesada, e também abri mão disso, e hoje eu estou muito mais feliz nessa linha. Mas eu não tenho sangue de barata, não posso ficar à mercê de uma discussão como essa, tenho a minha opinião, sou consumidor, tenho o privilégio de morar em uma área rural, nossa família produz orgânico, isso é um privilégio mesmo, mas eu não estou preocupado só com a gente, a gente está preocupado com esse universo de consumidores, e principalmente, como está se manuseando, e como isso vai ocorrer lá na frente, com esse número enorme de trabalhadores rurais, desinformados, muitas vezes, pouco cultos, às vezes sem a mínima condição de ler uma dessas bulas, e, enfim, são obedecidos os prazos de carência, são respeitadas as leis que temos por aí, ou nós estamos à mercê de tudo isso? Então, a discussão é quente, gente. E eu quero agradecer muito, sensibilizado, a dois engenheiros agrônomos, fiz o convite, e aí eu fui numa pessoa, aí ele já, peraí que eu vou pegar um suporte, já convidou um outro, então hoje a conversa é com um raro campo, que nós aprendemos a gostar, por um trabalho belíssimo que ele anda fazendo, não só como engenheiro, mas também como paisagista, um cara que adora o meio ambiente, tem feito de tudo para que a gente preserve aquilo que nos sobra, e o outro é o Felipe Marangoni, que ele é engenheiro agrônomo também, e que veio participar com a gente aqui, nessa espécie de debate que vamos fazer nesse sábado aqui na página 2. Então é sobre isso, nova lei dos agrotóxicos, só para o ouvinte e você que está nos assistindo ter uma ideia, no dia 20 de junho, a Copa estava naquele auge, estreia, aquela fase preliminar, jogos todos os dias, as atenções voltadas para a TV, e olha que lá em Brasília, como é de costume, é um praxe lá, no final, ou às escuras, ou no apagar das luzes, na prorrogação do segundo tempo, que seja, lá os caras aprovaram isso, uma das comissões, passou, passou de passagem, como diria o narrador esportivo, e, enfim, aí começou a gerar toda essa preocupação, essa repercussão enorme. Então, só para que vocês conheçam um pouquinho, eu só vou colocar aqui algumas coisas que são muito fortes em relação a essa mudança. O seguinte, nós temos hoje três órgãos que cuidam dessa, do manuseio, da autorização para uso, enfim, da comercialização, que são Anvisa, Ibama e Ministério da Agricultura. O que se propõe agora é que o Ibama e a Anvisa fiquem de fora, praticamente isso. É mais ou menos assim. Agora a gente vai colocar as coisas como devem ser colocadas. E uma outra entidade surgiria, no sentido de, juntamente com o Ministério da Agricultura, e aqui tem um parêntese todo especial, o Ministério da Agricultura, muito interessado, está apreciando uma lei, e hoje o ministro é o Blago Maggi, que a gente sabe, é o rei da soja, mas, na época, ele como político, ele que encaminhou o projeto. Então, a lei é de autoria do próprio ministro. Então, são algumas coisas que nós vamos conversar. E a principal delas é a mudança. Estão querendo substituir o termo agrotóxico por defensivo fitossanitário e produtos de controle ambiental. Ou seja, já com uma clara evidência, querendo dar um nome menos impactante ao agrotóxico. Na Inglaterra, é chamado de Pessai. Na Espanha, Pessida. Em alemão, não vou arriscar, mas deve ser nessa linha também. O Rara vai dizer pra gente. Rara, muito bom dia. Prazer estar aqui com você, na sua casa. Muito bom sempre te rever, né? Sempre bom, boas conversas. Aliás, essa locação, meu amigo, está sendo feita na casa. É um cantinho aprazível da Benjamin Constante aqui em Timbond, onde mora esse paisagista Haruka. Graças a Deus, a André conseguiu arrumar um pouco. A André é a minha esposa. A sua esposa, então. Todos estão nessa linha contigo? Sim, sim. Entendem a importância do evento e da natureza? A gente consome só orgânicos também, comprando um pão lá do Gabriel também, que é muito bom. Gabriel é o meu filho. Então, mas obrigado por abrir as portas da sua casa. A ideia foi sua, né? Felipe Barangoni, muito bom dia. Bom dia. Que bom te receber também na programação, Felipe. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado também. trabalho importante vocês nessa área hoje, como engenheiro agrônomos, e que estão ligados a isso, a esse contato direto com o campo, com as pessoas que lidam. Vocês sabem a importância que vocês têm hoje no papel de profissionário, né? Sim, é uma responsabilidade grande sempre ter a recomendação, ter o contato com o produtor, então, de fato, é uma área de bastante responsabilidade nossa. Bem, me diga, vamos começar por um detalhe. Vocês também foram pegos de surpresa? Não, com certeza. Eu já tinha ouvido falar que estariam querendo fazer alguma coisa, mas, digamos assim, que a coisa fosse exatamente começar a andar durante a Copa, isso foi de surpresa, sim. Sim. Acho que toda classe. Você também? Ter passado esse processo, essa nova lei, esse projeto de lei pela análise, e podendo ser encaminhado agora para a Câmara, isso foi de grande surpresa nossa também. Porque, primeiro ponto, da forma que está escrito o projeto de lei em si, é bastante polêmico e em algumas partes até inaceitáveis. Então, fica... Felipe, o que mais se impactou dentro desse teu inaceitável? O que mais se impactou? É o nome mesmo da lei? Não, não é o nome. O nome, claro que sim, também impacta, porque a gente sabe que são produtos que podem trazer algum risco à nossa saúde. Se bem utilizados e mais ainda se mal utilizados por quem os aplica. A gente sabe também que o consumidor hoje não tem acesso a grande parte dessa informação. E essa nova lei, ela está trazendo de uma certa forma que seja mais branda a forma como esses produtos venham a ser liberados para o uso dos produtores rurais. então, se são produtos perigosos e você vai deixar isso mais brando, é claro que isso vai te causar uma preocupação em primeiro lugar como consumidor, claro, e em segundo lugar também como profissional para poder indicar isso. Porque a gente sabe que nem sempre todo mundo tem toda a informação que precisa para poder trabalhar com esses produtos. então você se mostra preocupado exatamente por isso, por essa flexibilidade que querem dar de repente mascarando o conteúdo, mascarando a forma e o risco para a saúde. Exatamente. Então esse é um detalhe. Faço essa pergunta antes de fecharmos o primeiro bloco para você, Haru. O que mais te impactou nesse projeto? Olha, a gente como agrônomo eu tenho, tu sabes, a visão de tentar usar o mínimo, a gente viu que o Felipe também tem essa responsabilidade e mesmo com a agrotóxica sendo responsável em viabilizar culturas em torná-la digamos financeiramente interessante economia de mão de obra que hoje está cada vez a gente sabe que tem esses problemas todos mas claro que nada justifica eu produzir um produto que seja totalmente contaminado ou que está poluindo o meio ambiente e condenando digamos a cultura a médio e longo prazo. Então o movimento dos orgânicos ele está crescendo muito fortemente até no Brasil mas também lá fora e eles estão colocando alguns deadlines na Europa até 2030 se eu não me engano 50% do alimento produzido na Alemanha ou na Europa tem que ser orgânico. Deixa eu entender o que mais se impacta enquanto lá o que mais me chamou atenção o que mais me chamou atenção é que mais uma vez a gente percebe que os legisladores se apropriam do direito que não é deles né de usurpar os nossos direitos de ter a informação correta e eles manipulam essa informação do jeito que eles querem porque não serão cobrados a nossa justiça é falha nesse sentido também a população é mansa nós temos que trabalhar aí 3, 4 meses por ano para pagar imposto não tem tempo para a gente ir para a rua e levantar bandeirinha né então o que mais me impacta é a cara de pau de eles imaginarem que o povo brasileiro está alheio do que está acontecendo por aí como é que tudo bom hoje nós temos todas essas mídias sociais toda essa informação e eu digo assim até essa tentativa do primeiro a questão de mudar o nome do agrotóxico isso é subestimar a inteligência exatamente eles no Brasil eles têm esse costume não eu vou mudar o nome do ministério agora da secretaria e como se fosse agora a salvação da coisa uma maquiagem uma maquiagem eu não sei isso para mim parece tão como é que eu vou dizer isso ridículo ou tão irresponsável né que digamos que o nome agrotóxico vai é muito impactante então agora eu vou começar a usar o nome de remédio por exemplo como muitos ainda usam antigamente tinha isso também gente a questão é hoje a gente já sabe que o produto faz mal ou já está confirmado o Brasil ainda por ser um grande produtor de alimentos no mundo é o país que tem mais condições de crescer a produção é também o maior consumidor de produtos de agrotóxicos que são proibidos lá fora todo mundo diz ah no Japão se consome oito vezes mais agrotóxicos que no Brasil ou pesticidas sim mas vamos ver agora a periculosidade daquilo lá o manuseio daquilo as dosagens o prazo de carência e aí vamos comparar o que é feito aqui aí nós vamos estar falando a mesma coisa deixa eu só te interromper nós vamos fazer um breakzinho para que não não tudo bem é que eu quero aproveitar todo esse tema e tem muito combustível para nós tocarmos em frente mas quero fazer aqui uma observação antes de fechar o primeiro bloco quando imaginava essa entrevista passou na minha cabeça o seguinte vou tentar fazer uma entrevista passando para os nossos ouvintes as pessoas estão nos assistindo informações que às vezes não vêm na embalagem informações que não vêm lá onde a gente compra a verdura a gente não sabe aonde ele foi produzido a gente não sabe qual veneno foi aplicado a gente não sabe se a observância da carência foi levada a sério então o programa tenta entrar mais ou menos por essa linha assim no sentido de que todos nós nos interessemos por esse assunto porque aí sim com o barulho que nós vamos fazer as pessoas que pensam na vida nos seus filhos na saúde nas novas gerações evidentemente tem que ter força de um lobby maior do que esse que está aí exposto nesse momento num congresso nacional onde uma bancada não quer saber de consequência alguma e quer sim a força aprovar uma lei que nós que muita gente está chamando de piada já voltamos então na sequência aqui do programa Carlos Henrique de sábado aqui na rádio Página 2 fica aqui Porc cerveja artesanal de verdade a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina Tondo Simbó momentos incomparáveis pedem proteção e bom gosto Tondo Simbó incomparável como você Unimed quem escolhe viver bem escolhe a Unimed Tapioca chupiri restaurante a qualquer dia a qualquer hora é muito bom Cicobi Eurovale maior mais forte para você seja um cooperado da Cicobi Eurovale Timbonete o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale acesse timbonete.com.br Farma Nova cuidando de você e da sua família em todos os momentos nós estamos voltando do programa Carlos Henrique desse sábado tratando de um assunto muito importante queria que você ficasse aqui e se você não puder assistir não tenha não tem nenhum problema você pode depois através da nossa página assistir essa entrevista quando quiser com todo carinho com toda atenção passe adiante compartilha se você está ouvindo agora compartilha porque esse assunto interessa a todos nós nós estamos falando de um troço muito sério nós estamos falando de agrotóxicos que nós consumimos e que nós não sabemos os efeitos nós não sabemos a quantidade e muitas vezes sequer sabemos o tipo que está sendo aplicado numa cultura então por esse aspecto presta atenção nesse programa que está sendo feito aqui na locação na casa do nosso Haru Khan ele que é engenheiro agrônomo e paisagista e temos aqui a presença de um outro engenheiro agrônomo Felipe Marangoni que veio também dar subsídios para essa conversa esse bate-papo queria que a gente antes de entrar em voltar a focalizar os efeitos possíveis da nova lei Haru e Felipe que a gente falasse um pouquinho a respeito da história do agrotóxico claro claro não com todos esses detalhes técnicos mas enfim ele começa lá atrás ele começa com um objetivo ele teoricamente é criado para que se produzisse mais alimentos porque a população num crescente mundialmente falando necessitaria ter mais alimentos e as dificuldades se impunham diante das pragas e nós aqui ainda no Brasil temos um outro detalhe abaixo da linha do Equador temos a proliferação de pragas que é uma festa não se pode comparar com uma horta da Alemanha do Hemisfério Norte da Itália da França que não tem tanta necessidade existe o inverno rigoroso o inverno rigoroso que atenua e nós estamos às vezes sem inverno aqui então vocês concordam que começa por ali é importante é importante começa por ali quando se inicia a aplicação do agrotóxico o agrotóxico ele surge com a Revolução I verde claro que já existem agrotóxicos mais antigos já tem beirando os dois mil anos que foi a Calda Bordalesa é verdade a primeira foi a Calda Bordalesa que hoje aceita até na agricultura orgânica porque ela também é um adubo foliar ainda aceita só uma dúvida porque há pouco tempo tinha aparecer umas restrições por causa do cobre houve uma discussão ali assim mas que eu saiba isso foi é aqueles negócios a ciência ela também muda não tinha negócio da margarina que era a solução e a banha do porco que era o vilão o ovo é a mesma coisa então também nessa lei margarina é um plástico mais ou menos isso então quer dizer essa manipulação da informação a dificuldade de tu confirmar a veracidade dessas afirmações é complexa isso é complexa então é a independência desses cientistas dessas instituições seria muito importante e a gente sabe hoje o Mag o rei da soja como mencionaste hoje é o ministro da agricultura e ele que lançou o projeto de lei lá em 2002 né quer dizer e agora ele como ministro está tentando fazer eu até me desculpe mas eu tenho que fazer para o nosso ouvinte ele poder acompanhar um pouco o raciocínio por favor como tu comentaste muito bem o agrotóxico ele surge como uma uma ferramenta importante para conseguir atingir uma maior produção maior produtividade também como os adubos químicos que antes não existiam todas as tecnologias que surgiu nos anos 60 70 para a evolução verde aqui no Brasil veio nos anos 70 para o Brasil também e o Brasil desde então está tendo recorde de lavoura e hoje é um dos maiores produtores de alimento para o mundo inteiro né e o Brasil é o único país no mundo que tem solo e água suficiente para ainda multiplicar por 10 vezes a sua produção sem aumentar as fronteiras agrícolas se mantendo aí praticamente em torno de se colocando agora a agropecuária junto né e a agricultura em torno aí de 20% do seu território né e nós temos hoje a própria NASA falou que tem ainda 61 ou 68% de áreas preservadas né talvez é o país no mundo né de grande dimensão que mais temos é um celeiro mesmo então sim nós temos que bater no peito e dizer não o Brasil ainda é um país que tem futuro né se nós não estragarmos o nosso presente né as nossas ações e essa lei ela como toda lei o nosso direito ele é interpretativo ele não é um não é um direito grego mas é o direito romano então com um ponto uma vírgula muda o sentido da frase e os nossos juízes eles têm que respeitar o que está escrito em lei não é a questão ética e a moral que devia prevalecer acima de tudo claro né e a lei tem que ser igual para todos como a nossa Constituição reza mas isso não acontece hoje o Beabá aqui é diferente então eles se usam desses artifícios e pintam e bordam e o STF hoje é a maior maior prova disso tudo faz o que quer né mesmo sendo antiético e moral e até contra a nossa Constituição e eles fazem sinto no direito de fazer me permite só uma observação ao STF cada um é cada um né se são 11 são 11 instituições diferentes é impressionante isso é uma célula única de lei sim sim é impressionante então essa essa lei se ela viesse num momento diferente da nossa história recente onde o povo brasileiro já está calejado está cansado está desanimado de ver os nossos políticos usurpando nossos direitos da nossa liberdade o nosso patrimônio né ou que houve essa esse desvio de verbas do BNDES da Petrobras e tudo mais e foram tudo políticos gente a gente tem que lembrar são pessoas que deviam estar lá nos servindo e nos servindo e são essas mesmas pessoas que ainda não saíram do poder que estão lá dentro ainda agora querem aprovar uma nova lei me desculpa a lei até poderia ser algo bom trazer algo bom que precisa ser mudado eu tenho que enfatizar isso tem que mudar porque a lei atual é muito ruim tá ela não é prática defasada eu quero saber em que sentido ela é defasada em que sentido bom uma das coisas que mais me preocupa eu acho é a questão da mercantilização dos testes das aprovações dos produtos certo alguém me falou né Felipe talvez tu podes me corrigir a lei hoje existe uma certa morosidade para que sejam aprovados novos produtos são dois anos o mínimo de estudo isso é o que a nova lei pede hoje são de seis a oito anos ou até dez anos para se liberar um produto para uso numa cultura isso também tem que ser dito que o produto pode ser liberado para a banana mas não é liberado para a goiaba por exemplo e aí eu não posso usar em goiaba apesar porque não existe o registro porque normalmente eu não sei agora mas na época que foi falado isso me falaram que custava quase sei lá cem mil reais cento e cinquenta mil reais para provar um produto numa cultura ou mais até hoje existe agora essa demora é virtude de que? de questões burocráticas burocracia ou é falta de pessoal que podia agilizar todos os processos acho que são as duas coisas juntadas é um processo muito moroso com falta de gente para conseguir fazer essa liberação quando eu falo em falta de gente eu imagino que se é para fazer mal a saúde do cidadão das novas gerações então que se coloque mais pessoas para agilizar todos os processos porque existe é sempre bom analisar os dois lados da moeda existe a questão da saúde pública que de fato é uma coisa primordial que deve ser levada em conta mas a gente também tem que pensar o lado do próprio agricultor que depende disso para a sua sobrevivência então o que acontece hoje com esse mundo totalmente globalizado é fato falar que os nossos produtores do Brasil competem com produtores lá de fora sim a exportação é muito grande a partir do momento que eles estão trabalhando com um produto que é liberado no país deles lá fora porque lá fora a liberação desses produtos é mais rápida certo menos custo então a gente fica em desvantagem de certa forma para poder usar moléculas novas que sejam seguras para todo mundo os produtores existem desvantagem por causa desse tempo de liberação isso é um fato também que tem que ser levado em conta então por isso que o que o Raul estava falando é que sim precisa mudar a legislação precisa mas aquilo que você falou parece que por essa necessidade de se conseguir de se ter que alterar a lei estão se aproveitando para fazer o interesse de outras pessoas ou de outras instituições isso é gravíssimo mas é muito comum o nosso país o nosso país subdesenvolvido tem muito a ver com isso isso é uma realidade que se repete olha enfia essa emenda aqui bota essa outra aqui vamos fazer e passar hoje os nossos carros até melhoraram um pouco mas ainda comparando o nosso carro popular com o carro popular lá fora e o preço em dólar do nosso carro com o carro lá fora nós ainda continuamos dirigindo carroças e o pior que os carros até evoluíram agora as nossas rodovias que é a responsabilidade do Estado para que nós pagamos muitos impostos também não acontece e a mesma coisa na agricultura então Ronhal se tu me permite eu vou dizer o seguinte o Ministério da Agricultura eu não sei precisar agora quantos mil funcionários tem lá dentro agora eu digo o seguinte a questão de não ter pessoas para fazer isso talvez não tenha pessoas capacitadas agora o número de funcionários dentro do Ministério da Agricultura tem mais do que o suficiente a questão são as pessoas erradas que estão lá dentro e o Ministério deveria estar no campo o maior número de entregados eu acho que essa questão da centralização também é importante mas os trabalhadores do Ministério da Agricultura não podem estar em Brasília me desculpa isso é isso então não é questão eu quero não é que não existe falta assim de cientistas de pessoas competentes para aprovação análise desse agrotóxico sim agora tem muita gente sobrando lá dentro que não sabe fazer nada que não serve para nada a não ser voto e encher os bolsos então para mim é muito perigoso sempre dizer ah falta gente porque disseram que Timbola vai contratar mais 60 funcionários para que o que tomara que seja para a praça arborização sim sim mas eu duvido mas tudo bem mas onde que nós estamos falando sobre o surgimento desses agrotóxicos sim então nós temos muitos muitos inseticidas fungicidas até herbicidas orgânicos que não cujas moléculas se biodegradam que não causam contaminação ambiental e não causam nenhum tipo de risco para o consumidor ela garante o valor biológico do alimento garante a sanidade tanto do aplicador do usuário desses vamos agora chamar defensivo porque ele é orgânico porque ele não é tóxico para animais sanguíneos nós temos isso tem tem muita coisa e eu me arrisco a dizer também se se o mesmo as verbas que a indústria química investiu para desenvolver pesquisas de agrotóxicos fosse feita para desenvolver produtos orgânicos eu acho que nós estaríamos em uma situação totalmente eu estou bastante no mercado ativo da questão de defensivos e insumos para a agricultura até trouxe alguns dados aqui um boletim emitido em 2016 de 2015 para 2016 houve um crescimento de 900% em cima desse setor de produtos biológicos orgânicos e tudo mais você vê um movimento de grandes empresas de uma bairro de uma Monsanto investindo começando começando a olhar para esse segmento porque é uma tendência de mercado cada vez mais quer dizer então aquilo que o Raro acaba de colocar há possibilidade de você fazer pesquisa e avançar enormemente nesse campo um exemplo eu dou o nome se pode dar o nome a Coperta do Brasil é uma empresa holandesa ela comprou aqui no Brasil nos últimos 5, 6 anos acho que 10 ou 12 empresas que produziam micro-organismos para controle biológico de pragas hoje ela comprou tudo hoje ela tem um monopólio e ela é a maior empresa do mundo produtora de produtos de controle biológico eu só me lembro que eu comprava a Belver e o Metariz essa coisa eu gastava às vezes sei lá 60 ou 80 reais e de um mês para o outro eu comecei a gastar 180 reais triplicou de novo mas é uma indústria química com essa consciência não eu vou desenvolver e produzir e hoje ela produz 50 vezes mais do que produzia mas a questão do custo a questão do custo do produto ela é inerente a lei de 89 que está vigente hoje porque é um produto biológico que seja ele vai passar pelo mesmo processo que passa um produto ele vai encarecer ele vai encarecer por todas as taxas que as empresas são obrigadas a pagar então precisa atualizar a lei vocês dismissificam algo muito importante porque a pouca pequena é comum você ouvir dos defensores agrotóxicos não, mas então não dá não dá tem saída assim hoje o Brasil é o maior produtor de grandes culturas soja, milho algodão onde mais onde a substituição de agrotóxicos por controle biológico no mundo inteiro o cano de açúcar soja milho algodão tem mais algumas lavouras grandes grande porte onde está essas commodities importantes são essas commodities importantes em fruticultura também já tem muita coisa isso está avançando muito e eu tenho que lamentavelmente fazer propaganda da Copér que ela está investindo ela viu esse mercado agora que paradoxo então se isso está proliferando está em crescimento está fazendo efeito positivo por que nós temos que retroceder aprovar uma lei dessa ou incentivar essa própria lei poderia rever essa questão dos agrotóxicos que eu concordo e também Roncario também tem que dizer eu procuro evitar mas às vezes até eu tenho que usar porque senão eu perco alguma coisa tem essas situações e situações existem uma questão mais técnica existem hoje problemas que acontecem numa lavoura que você pode buscar um controle biológico mais ambientalmente correto existem outros casos de fungos mais agressivos que não tem vamos pegar um o tomate por exemplo que é uma das petetes sempre o tomate aparece ali tem outros na proximidade mas o tomate é realmente um produto difícil de cultivar bom agora se me permite ao ar livre sim mas se tu coloca ele dentro de uma estufa em ambiente controlado ele fica super fácil muito mais barato sem veneno sem veneno com valor biológico tu vai acolher ele maduro no pé ele fica saboroso quase que nem uma maçã agora por que não acontece isso no Brasil isso acontece lá fora porque lá fora o governo tem incentivo para montar a tua estufa de vidro com ar condicionado e tu vai pagar em 25 anos com 1% de juros ao mês ao ano desculpa 1% ao mês ao ano quer dizer que no Brasil nós vamos pagar 30% 40% de juros é inviável isso eu digo de novo é o exemplo do nosso governo que determina o futuro do nosso país eles continuam usurpando como diz hoje quase duas vezes e meia mais do que a coroa portuguesa exatamente e na contramão da história e com maquinários e tudo isso lá é tudo financiado a juros baixo aqui não existe uma outra coisa bem interessante de se comentar que é o seguinte pessoalmente associa orgânico aqui poxa não é não usar nada e eu vou fazer vou jogar ali esse cara que venha mas é justamente o contrário cultivo orgânico ele te exige um conhecimento cara 10, 20, 30 vezes maior do que um cultivo convencional eu vou contar uma história uma experiência doméstica lá no nosso sítio aquela história da hidroponia que hoje rouba a cena em algum cenário então tá ah você então se produz alface na água e nós fizemos uma separação com bambus criamos uma área isolada dos patos dos marrecos e dos gansos e botamos lá as mudas sobre a água não tem nenhuma a hidroponia não é bem assim ela tem a necessidade de sais minerais que às vezes também são produtos tóxicos também tem esse tipo de coisa depende da dosagem é exatamente mas então eu só usei isso de uma forma ilustrativa de dizer o quanto às vezes a gente é levado a pensar diferente e de forma enganosa vai errado algumas coisas são colocadas o tomate o tomate então não é bem assim vamos quebrar esse tabu dizendo ah só com veneno a água acaba dizendo que não é o que precisaria ter uma estrutura o morango também é pela Anvisa eles afirmam é uma das frutas mais intoxicadas sim e alguém me comentou não sei se foi por telefone alguém que foi bem interessante que dizem também o pimentão 92% das análises de frutas de prateleira do supermercado do pimentão está irregular então alguém comentou que foi bem interessante só que essa irregularidade ele não sabe qual é a base talvez ela seja irregular porque está com excesso de agrotóxico mas também pode ter irregular porque foi usado no pimentão agrotóxico que não está registrado pelo pimentão e a lei diz que então está irregular então isso também essa manipulação também esse terrorismo verde feito por pessoas desinformadas ou às vezes pela mídia ou coisa assim a gente tem que cuidar muito então é muito até as nossas opiniões então a gente tem opiniões não tem conceitos elas mudam toda vez mas o morango também passa por isso eu tive a oportunidade já tinha mudado para Timbó então já faz uns oito anos eu fui convidado a ser técnico de uma certificadora para agricultura orgânica IBD e aí eu fiz umas visitas e nós fomos aqui para Tayópolis por ali um produtor de morango chegamos entramos na propriedade e lá o cara coabou morango orgânico ele estava se candidatando a morango orgânico e aí fizemos uma entrevista entramos na propriedade e tinha um cara lá andando no meio da lavoura com a bomba nas costas e passamos batido eu e o meu supervisor entramos fomos lá falar com o proprietário não, quanto tempo que tu não produz não usas agrotóxico não sei o que não sei o que aí o ele falou não, já faz acho que se eu não me engano são 20 anos que tu não pode usar agrotóxico para a certificação então ele estava não, estava tudo caminhando faltava acho que 2 anos para ele conseguir a liberação aí ficamos lá tomamos café cuca bolo pá pá aí eu disse não, podemos ir lá na lavoura dar uma olhada ficou meio assim não, não porque agora já é final de tarde o pessoal está saindo não sei o que e eu vi o cara saindo com a bomba fui lá no rancho eu pedi licença para ir fazer um xixizinho fui lá falar com o cara aí eu perguntei para ele o que que estavam aplicando não, é um remédio é um remédio contra bicho puxa, tem curiosidade isso é feito a base de quê? aí ele me mostrou a garrafa era folidão nossa então é um é o produtor sabe disso me desculpe onde que eu quero chegar com essa historinha triste que é real que é real que é muito real não a palavra remédio porque isso é uma coisa mais cultural do pequeno agricultor do colono ele usa mesmo só que a questão aqui é um pouco mais embaixo então nós temos que lembrar e nós ainda estamos numa região onde a cultura agrícola é forte se tu não é agricultor mas tu tens algum parente um vizinho um amigo que é agricultura os nossos antepassados são agricultores então nós temos os nossos antepassados tinham cuidado com as nascentes com o solo faziam curva de nível plantavam em linha faziam uma sucessão de culturas existia essa cultura agrícola orgânica entre aspas mas exatamente todos os insumos eram tidos na própria fazenda no conceito puro sim mas com a revolução industrial é um pouco diferente onde o tomate que talvez antes ele vendia por 10 reais o quilo agora ele tem que vender por 1 real o quilo então ele tem que começar a usar produto produzir muito mais tomate e ter esse ganho para poder sobreviver e temos também a questão no Brasil é muito importante isso o poder aquisitivo da população média o produto orgânico ele custa 30, 35 às vezes até 40% mais caro na produção na produção e basicamente com mão de obra e o que tu falou o cara o agricultor orgânico ele tem que ser uma pessoa que pesquisa que se informa que estuda que se dedica porque ele tem que sempre agir antecipadamente para que nenhuma praga aconteça vou pedir um tempinho para nós fazermos o intervalo mas eu queria que a gente na volta depois fosse exatamente por essa onda ou seja essa análise que você fez da desinformação da consciência da utilização de alguns agrotóxicos que ainda são necessários essa coisa toda no próximo segmento meus amigos nós estamos entrevistando hoje aqui na casa um ambiente bastante agradável do Raro Campo o próprio Raro engenheiro agrônomo e paisagista Felipe Marangoni que é engenheiro agrônomo estamos falando um pouco de agrotóxicos da nova lei que está ainda em debate que foi aprovada em comissão há um mês atrás o congresso está aí se debatendo e agora eu imagino também se debatendo que a pressão está muito grande das ruas da opinião pública da imprensa o que nós estamos fazendo hoje aqui também é uma forma de contestação então vamos tocar adiante essa conversa que é muito interessante queria chamar a sua atenção as prefeituras eu vou falar mais especificamente aqui de Timbong está a sede da nossa Rádio Página 2 elas têm os seus departamentos voltados à questão agrícola é muito importante essa união de esforços da prefeitura da IPAGRI às vezes funciona num só ambiente você tem a oportunidade lá de conversar com extensionista você tem a oportunidade lá de trocar ideias sobre o que você vai cultivar a forma de cultivo que tipo de agrotóxico você vai usar as técnicas necessárias para não utilizar agrotóxicos e se inserir nesse contexto legal essa pegada essa vibe sensacional dos produtos orgânicos todas essas coisas há um setor na prefeitura que você pode explorar tem conhecimento tem profissionais e tem informação gratuita certo? Timbó uma cidade para todos Instituto Vidas excelência em qualidade levando a saúde para mais perto de você Horn Auto Center seu carro é seu patrimônio cuide dele com quem entende do assunto Clube Contabilidade Dinamismo e Experiência uma das mais competentes equipes de contabilistas da região Marconcine cuidando de você em tempos de crise jamais abra mão do seguro contra terceiros Aldo Escola Rainha do Médio Vale a vinda do trânsito começa aqui a estrutura mais completa da região Sacolão JK boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras T-Flash precisou? é urgente? chame T-Flash entrega com rapidez e segurança Unifique a tecnologia nos conecta conecte-se já Estamos voltando aqui na página 2 desse sábado com o programa Carbizinho e com um tema bastante polêmico a gente resolveu conversar aqui hoje sobre agrotóxicos essa lei aliás essa lei é extremamente polêmica ela criou um impacto um barulho enfim de um lado defensores e às vezes a gente nem sabe o que eles estão defendendo do outro lado o consumidor às vezes eu fico a impressão porque os dois aqui deixaram bem claro no início da nossa conversa de que eles são antes de engenheiro antes de paisagista eles são consumidores às vezes eu fico a impressão que esses caras lá que estão fazendo esse lobby danado não comem seus filhos não comem verdura os produtos enfim os grãos que temos ali dá essa impressão fala mais alto às vezes a ganância aliás a ganância é um dos grandes males da sociedade do homem em qualquer nível em qualquer lugar do mundo também enfim vamos adiante vamos falar um pouco agora da desinformação já dei um toque lá no começo na abertura da nossa entrevista mas se eu particularmente como consumidor me preocupa muito a desinformação porque nós temos e aqui já foi dito também necessidade às vezes da utilização de agrotóxico o agrotóxico se ele fosse bem utilizado alguns anos nós não estamos falando daqueles que provocam câncer aqueles que provocam deformações deformidades essas coisas todas estamos falando de agrotóxico aceitável em alguns produtos se ele fosse usado de uma forma correta evidentemente que a população do cidadão consumidor teria menor risco raro você que anda no campo vocês que andam no campo Felipe o nosso agricultor ele é um ignorante eu imagino que não 100% mas ele obedece as regras do jogo eu me arrisco dizer de licença Felipe que a nível de agrotóxico sim até eu me considero ignorante que é tanta coisa é tanta coisa eu não sou químico mas digamos das leituras a gente já sabe direitinho tem grupos químicos que são mais ou menos perigosos mais estáveis menos estáveis tem os outros que se degradam onde a molécula degradada é mais tóxica do que quando a molécula está inteira tem muitas coisas e a ciência talvez é uma das partes boas da ciência ela também muda essa informação então o conceito que talvez hoje seja mal amanhã é bom e vice-versa a história da gordura do porco da margarina da manteiga do ovo e aquela coisa mas para dizer agora que ele é que ele é um ignorante ignorante analfabeto é meio complicado dizer muito arriscado mas eu quero me lembrar mas você no entanto corrobora que em se trazendo agrotóxico não tem informação falta informação eu volto a dizer então nós estamos na mão deles também e nós temos mais um fator muito importante o brasileiro em geral mesmo aquele que é descendente de alemão de italiano de polonês ele não lê a bula não lê o manual isso é uma característica eu não sei de vocês quando compraram o carro alguém abriu o manual e foi ler o manual ou máquina isso é cultural então ou seja você até falou no início ah não está na bula está especificada aquela coisa sinto muito então minha preocupação isso já vem há mais de 30 anos em Brusque na Associação Comercial nós promovemos uma vez alguns cursos de capacitação para pessoas que aplicassem os agrotóxicos certo eu trabalhava na área da jardinagem então nós convidamos os jardineiros a fazer esses cursos onde vinha um técnico da empresa lá do polvilizador que mostrava como desmontava fazer manutenção aquela coisa a empresa do EPI que mostrava a importância do EPI aquela coisa ainda não era obrigatório mas já existia no mercado e a gente notava que era 99% das pessoas eram desinformadas totalmente desinformadas e são profissionais claro mas agora Felipe a função de vocês se houvesse um apoio por exemplo a essa estrutura que já tivemos aqui que funcionava muito bem tipo a Caresque depois virou e Pai existe hoje Roncalio eu posso falar de experiência própria nos últimos dois a três anos a SIDASC que é o órgão responsável por aplicar fazer a fiscalização e aplicar as leis que são definidas em Brasília aqui no estado de Santa Catarina eles têm tido uma atuação muito forte principalmente no nosso vale aqui que é a nossa região de trabalho e tem havido sim fiscalização muito forte tanto na questão de comercialização como nos produtores você está dando uma boa notícia isso está acontecendo só que vamos lembrar que a SIDASC é um órgão estadual não vem ainda não é federal e eles têm feito um excelente trabalho que a gente pode dar os parabéns sim tanto você tem um exemplo grande disso de que isso realmente está acontecendo ou seja já se usou mais sim sim hoje o produtor vem com a informação de que poxa eu tenho um tomate plantado então eu preciso de um produto com um registro para tomate e ele pede também tá poxa mas qual que é a carência desse produto para eu poder começar a colher ele então existe essa informação porque está sendo cobrado dos produtores então existe trabalho hoje no C.A.S. de Blumenau no C.A.S. de Florianópolis no C.A.S. de Joinville onde a própria SIDASC vai lá tira amostras aleatoriamente e com bastante vezes ao longo do tempo então então você está dizendo que aquela carga de tomate que chega lá no C.A.S. e que depois vem para as prateleiras ela de certa forma ela está recebendo uma fiscalização aqui em Santa Catarina em Santa Catarina sim tem isso o que eu posso te falar eu não sei como é que fica produtos que vêm de fora do estado é aquela coisa que eu falei você não sabe onde vem teríamos que conversar a questão com a SIDASC ver como é feito esse controle mas existem as barreiras fitossanitárias nos estados e tudo mais e eles estão melhorando ainda mais o sistema do ponto de vista que a gente vai ter rastreadibilidade de qualquer HF ou qualquer produto vegetal produzido dentro do estado de Santa Catarina então essa questão do controle de rastreadibilidade para você saber a procedência do produto que está acontecendo tem alguma cultura que já utilizou muito agrotóxico que está diminuindo pelos avanços dos estudos alguma coisa assim que você conhece sim a gente trabalha com bastante na questão da como indústria de pepinos em conserva trabalhamos há mais de 20 anos nesse segmento tem uma evolução positiva nisso? positivíssima há 10 anos atrás a gente trabalhava com cerca de 8 a 9 produtos na lavoura químicos químicos então dentro desse período a gente sempre é cobrado muito das indústrias para que se use o menor valor necessário porque existe a responsabilidade da indústria por trás então a gente vem evoluindo na questão de melhorar o manejo melhorar a nutrição das plantas trabalhar com manejos preventivos de doença só que ainda existem alguns casos que a gente não consegue resolver desses 10 quantos são utilizados agora? cerca de 2 com residual baixíssimo é? sim produtos muito sim uma notícia positiva o que que é vamos explicar para o pessoal que está nos acompanhando essa carência vamos supor uma produção de tomate de novo não vamos saber se o tomate seja o vilão mas vamos exemplificá-lo tem o tempo certo da aplicação do pesticida que seja aí ele no pé tem que ficar um tempo para depois ser colhido e depois vir ao mercado isso tudo é prazo de carência a partir da aplicação? a carência entenda o seguinte Roncalio eu aplico um produto hoje no meu tomate certo? o ministério ele tem níveis aceitáveis de residual de produto entendi ok? então no tomate foram feitos testes no produto ou seja imaginamos que o limite seja 5 ppm de um determinado produto se eu aplico hoje e colho amanhã vai estar em 10 ou 15 ele está fora do limite máximo da especificação então esse produto teoricamente deveria ser rejeitado conforme vai passando os dias isso vai baixando o nível de resíduo no tomate até chegar em 5 ou abaixo que é quando é determinada a carência vai precisar de 7 dias vai precisar de 10 dias para que se baixe o resíduo desse produto no tomate esse é o grande medo que nós consideramos temos se esse prazo foi ou não respeitado sim e é esse trabalho que a CIDASC faz hoje de monitoramento e cobrança dos produtores para que seja respeitado e eu posso falar assim na nossa região os produtores estão cada dia mais preocupados com esse tipo de cuidado as multas são fortes você sente isso também eu não trabalho nessa área mas por exemplo eu sei que se por exemplo eu preciso de um produto lá para o meu viveiro putz faz muito tempo que eu não compro graças a Deus mas eu vou na Cravio o caso do Colono comprar o produto eu tenho que ter o registro do produtor rural e tem que estar registrada a cultura onde eu vou aplicar isso se não se esse agrotóxico que eu estou pedindo agora sei lá contra a broca por exemplo ou um fungicida foi o último que eu comprei foi um fungicida que eu estava no programa de fungo de solo ele não está registrado para ornamentais que não tem quase nenhum produto registrado para ornamentais eu não pude comprar o produto e não venderam mesmo? não venderam não venderam não posso comprar não as multas então alguns existem ah eu vou vender para ti porque eu sei que tu cuida tem isso e está errado não se não pode não pode agora qual a minha opção eu vou deixar agora o meu cultivo se perder porque a indústria química não quis pagar os 150 ou 250 mil para fazer o registro na agricultura entendi então essa é a parte da legislação errada e agora só deixa eu completar só deixa eu completar eu sou da opinião que se esse produto já foi testado e aprovado por exemplo agora em países onde a exigência é muito maior esses produtos teriam que ser aprovados automaticamente entende? agora isso não acontece aqui no Brasil porque nós a nossa capacidade de fiscalização de fazer essas provas e testes é muito menor do que lá fora então se eles aprovam e lá eles são independentes as instituições são independentes aqui é questionável o mesmo seria o contrário se lá está desaprovado não utiliza aqui exatamente só fazer outro exame exatamente o que você ia falar Felipe? na questão de número de registros para determinadas culturas não sei se você está a par mas ano passado dois anos atrás a gente teve a questão da lei do minor crops que trouxe justamente essa questão de aumentar o número de registros para as culturas em cima de estudos que vieram de fora se eu não me engano posso estar enganado porque também não lembro muito bem como é que foi a lei e também a aprovação dentro de famílias vamos dizer assim ah, tomate são todas solanáceas então dentro das solanáceas se abre o registro se foi feito em uma delas agora a gente está diante dessa mas isso foi aprovado? foi, foi o minor crops já está agora por falar em aprovação está se discutindo essa nova lei tem um momento em que essa lei ela coloca uma situação que parece piada quando ela estabelece um produto vai para a análise requer-se dois anos para que chegue a uma conclusão se ele é nociva ou não ao passar desses dois anos se não chegarem a uma conclusão o produto está autorizado a utilização ou seja ele está liberado sem ainda a comprovação dos riscos que ele pode emitir como é que vocês analisam essa situação? esse é um dos pontos gravíssimos da nova lei porque imagine que um produto não deu tempo de se fazer todos os testes necessários então ele foi liberado porque a lei vai permitir que isso aconteça e começa a se usar e depois de um ou dois anos se constata que o produto é altamente cancerígeno e daí se nega o registro desse produto mas o dano que ficou para trás disso isso é gravíssimo isso é a questão de saúde pública a segurança alimentar então isso chega a ser é uma piada é uma piada é uma irresponsabilidade é uma irresponsabilidade enorme assustadora assustadora e tem outras outras questões que a lei pode definir como piadas tem a questão da hoje existe uma classificação toxicológica para os produtos e a ideia é se tirar essa classificação e se colocar como simplesmente riscos inaceitáveis ou riscos aceitáveis que esses produtos possam trazer e apenas seria negado o registro dos produtos com riscos inaceitáveis comprovados cientificamente comprovados e se seria permitido o registro de produtos com riscos aceitáveis então isso fica uma questão muito vaga e de fato muito fácil de ser manipulada o que é subjetivo o que se é inaceitável o que se é aceitável até que ponto vale a saúde de uma pessoa ou não então é óbvio que isso são formas que eles acham de se escrever um texto para que seja totalmente manipulável isso te impactou também uma das coisas chamou atenção é um dos itens mais importantes são os mais graves são os mais graves a questão da liberação com dois anos sem ter todos os testes e essa classificação de ser aceitável a atual regra proíbe o registro defensivo que reverem características teratogênicas carcinogênicas mutagênicas distúrbios hormonais e danos ao aparelho reprodutor quem defende a aprovação dessa lei alega que com o avanço dos conhecimentos técnicos e científicos tanto em âmbito nacional quanto internacional há outros conceitos que buscando maior segurança jurídica devem ser previstos em lei de forma a restringir a margem de divergência em sua interpretação por todas as partes envolvidas assim sendo a proposta abrange a inserção nesse artigo dos conceitos de produto novo produto equivalente e avaliação de risco mas quem é contra acredita que os impactos dessa mudança podem ser grandes porque viabilizaria a aprovação de agrotóxicos mais agressivos à saúde humana animal e ao meio ambiente eles também alegam que não está claro o que é risco aceitável o que nós estamos falando aqui ninguém sabe o que é ninguém sabe o que é risco aceitável então como é que eu vou permitir que isso vá para frente enquanto não se tem esclarecimento o Maru você que é paisagista trabalha com com jardinagem e curte muito essa coisa do meio ambiente e da preservação do meio ambiente nós estamos até agora falando da saúde humana dos alimentos de uma forma geral a gente não está nem levando em conta ainda o que isso pode acarretar ao meio ambiente com certeza esses agrotóxicos também são testados nesse sentido quer dizer o efeito residual em solo na água e tudo mais eu vejo que houve grandes evoluções isso a gente tem que reconhecer também e tem que lembrar que os nossos antagonistas que querem aprovar essa lei eles têm uma certa razão porque como o Felipe comentou bem no início hoje o Brasil com a globalização ele faz frente ele concorre diretamente com as pessoas que estão usando produtos mais nocivos ou maior impacto ambiental de maior eficiência mais baratos e tudo mais aí nós entramos também num fato se eu não me engano também a prova de lei também prevê a redução de impostos sobre os agrotóxicos quer dizer quem é beneficiado com isso tudo só a indústria porque eu duvido que esse valor vai ser diminuído para o produto apurado começa por ali porque isso também não está claro vai diminuir o imposto mas vai diminuir o valor final do produto então eu diria sim se fosse um produto menos nocivo tudo mais esse sim ou a redução do imposto afinal a produção de alimentos a necessidade básica incentivar incentivar que se crie ou se traga produtos cada vez mais seguros e nessa linha de raciocínio eu poderia dizer para produtos orgânicos tinha que ser subsidiado o governo tinha que pagar metade ainda friturizar como agora eu queria a opinião de vocês agora mesmo o país está vivendo e notadamente aqui em Santa Catarina um problema bem sério em relação a restrição de alguns produtos de frigoríficos para mercado europeu mercado asiático entre outros porque se identificou alguma coisa que não estava certo que lá já não é permitido a BRF está pagando o pato hoje o cidadão também sem emprego unidades fechadas não é Santa Catarina no Paraná Rio Grande do Sul esse tipo de de certa forma liberdade ao uso de agrotóxicos que lá fora já foram proibidos isso não pode impactar também um dia na exportação desses produtos na verdade já está impactando nós já tivemos problema com carne tivemos problema com soja com milho já temos esse problema atualmente existe essa preocupação sim com melão nordeste com soja na China até o abacaxi também já teve problema manga isso já está acontecendo sim já está acontecendo a exigência lá é maior que aqui e aí a pergunta é será que o pessoal não está vendo isso é lamentável é incrível eu vejo que como tudo né João Calho eu acho que a visão até minha também o meu ponto de vista é baseado em cima da informação que eu tenho sim a informação que eu não tenho eu não posso traçar nenhum perfil nada eu não posso dar uma opinião então claro o agricultor o nosso ministro da agricultura o rei da soja ele está tomando as suas atitudes o seu projeto baseado no conhecimento dele e das dificuldades dele eu tenho um compadre que é produtor de soja também trabalha em Cascavel e ele comenta que eles compram um agrotóxico no Paraguai teoricamente o mesmo produto sim pela metade do preço então essa é a diferença ainda tem o tal de mercado negro do produto tem o mercado negro do produto isso é totalmente terrível isso é terrível porque ali também vem coisas que são totalmente proibidas e a gente sabe que 20 a 30% dos agrotóxicos consumidos no Brasil hoje são proibidos no país primeiro mundo pelo menos 20 a 30% 20 a 30% eu estimo eu não tenho um levantamento mas é por aí e eles querem a minha forma que eu leio esse projeto de lei eles querem facilitar ainda mais a entrada desse lixo químico que é proibido lá fora essa minha leitura essa é a minha leitura então a nossa leitura ela não é de graça ela não acontece porque eu sou um ecochato eu estou achando não simplesmente que a gente está calejado os nossos governantes têm seguido essa cartilha essa cartilha então pro benefício próprio se estão ganhando doendo a indústria química enchendo os bolsos ninguém duvida lamentavelmente não duvido se alguém me falasse isso há 10 anos atrás não, tu estás viajando nossa mas depois de tudo que aconteceu e nada acontecendo de uma resposta ao que aconteceu eu também acredito que isso aqui seja mais pra esse lado do que pra outro que seja mais pra permitir a entrada de agrotóxicos que são mais nocivos que são mais pesados que causam mais danos do que facilitar e agilizar a entrada de produtos bons lamentavelmente é isso muito bom nós vamos fazer um intervalo eu estou conversando aqui na página 2 hoje com Harukam engenheiro agrônomo e paisagista o engenheiro agrônomo Felipe Marangoni também veio emprestar o seu conhecimento nós estamos de certa forma secando um pouco essa nova lei do agrotóxico que está chamando muita atenção pela forma como facilita as coisas como quer introduzir novos agrotóxicos e quer eliminar inclusive a palavra agrotóxico eu estou achando uma nova nomenclatura que a princípio seria exatamente para atenuar quando a gente deveria ter não só a tarja vermelha e aquelas caveiras eu fico com aquela sensação que estão querendo tirar a tarja vermelha e a caveira também para que enfim o produto e colocar umas borboletas vamos fazer o intervalo a gente já está voltando em seguidinha aqui com a entrevista falando sobre esse tema tão sério tão importante quero repetir vocês assistem essa entrevista quando quiser www.radiopagina2.com.br pelo facebook quando você quiser está disponível esse material e tem sido um sucesso graças a Deus essa programação jornalística da PG2 meus amigos sábado Timó tem tudo a ver com turismo venha passear em Timó quero sugerir para você olha nós estamos hoje nos inserindo no contexto de uma cidade gastronômica de extrema qualidade são tantos os pontos são tantos os bons restaurantes uns reabrindo atividades que há muito tempo não fazia como é o caso do nosso querido Paromas voltando com as pizzas tão famosas lá no passado mas tem o sábado da muqueca no bistrô a tapioca tem a sua feijoada hoje nós temos o almoço incrível do Jardim Botânico hoje também amanhã domingo enfim todos os nossos outros dos mais populares aos menos populares mas enfim tem uma opção incrível se falando em gastronômico venha para Timó e venha também conhecer o nosso Parque Henri Paul venha conhecer a nossa Praça Central Jardim Botânico Morro Azul nós temos aí ciclovias espalhadas pelas ruas centrais então venha pedalar em Tibó Tibó é uma cidade para todos linsão marca de valor e confiança implementa os rodoviários em todo o Brasil de Krieger o ponto certo da moda do médio vale do Itajaí para toda a família labotim exames laboratoriais tudo por amor a vida dá o fovo arroz tem que ser dá o fovo tradição e qualidade na sua mesa Marcel Alexandre moda masculina para todos os momentos do dia estamos de volta aqui na página 2 programa Carlos Henrique de sábado entrevistando dois engenheiros agrônomos estamos falando aqui da nova lei do agrotóxico uma preocupação que nós temos e eles como consumidor antes que profissionais também tem com aquilo que a gente está consumindo com as nossas famílias estão consumindo crianças as futuras gerações a gente pode estar dando um tiro no pé literalmente do país no momento em que países europeus países mais avançados aboliram uma série agrotóxicos aqui está se abrindo a porta para vir outros produtos que desconhecemos inclusive então é uma polêmica sim tem que ser debatida em todos os níveis e debata aí na sua casa mas eu não queria terminar esse programa com essa visão meio que catastrófica queria encaminhar o encerramento da entrevista de hoje para algo melhor as alternativas que sempre existem a natureza é sábia nesse contexto a natureza se renova a cada momento aquela área que estava deteriorada há algum tempo ela já tem vida passando pouco tempo depois a natureza é caprichosa o homem faz parte desse contexto também ele também sabe buscar alternativas e há no mundo um movimento que cresce o Raro já deixou claro o quanto isso está crescendo mas ele não cresce a passos pequenos miúdos não ele cresce numa velocidade impressionante que é a utilização de produtos orgânicos e eu queria exatamente caminhar o final dessa nossa entrevista para esse tipo de cultura ou seja vamos buscar produtos sem essa toxicidade toda e até você utiliza na sua casa o cara pode fazer um canteirinho na sua casa o portal da janela não é mesmo isso que está sendo incentivado eu acho que isso passa por uma questão cultural também eu acho que hoje a nossa vida ela é um tanto agitada mas por culpa nossa a gente quer fazer muito mais coisas num pequeno espaço de tempo então aquele tempo de curtir umas horas no jardim ou na horta ou mesmo às vezes num vaso eu dei para a minha filhada que está estudando em São Bento um conjuntinho de temperos verdes e chás e ela tem isso lá ele é móvel ela leva para fora quando tem um solzinho traz para dentro na cozinha e assim vai é um excelente presente sim, é muito legal eu achei bem interessante e foi pedido dela quer dizer com nenhuma aptidão ou nenhuma experiência prévia ela queria isso desejava isso e fizemos isso e eu acho que a gente nota também bom, eu estou agora já há oito anos em Timbola fazer nove a gente nota também que Timbola também passa pelo mesmo momento que passou em Brusque pelo menos aquela migração grande para os apartamentos aí o pessoal cansa do apartamento não, eu quero meu jardim eu quero botar para o meu jardim também tem a ver com a faixa etária claro, claro agora com cinquenta sessenta tu começa a repensar as coisas e tu faz questão e tens o tempo para isso também então nós temos a nossa hortinha nós escolhemos aqui o nosso rabanete o abo branco a rúcula o alface o repolho o couve tem todos os meus temperos verdes posso fazer uma pergunta para o paisagista agora você insere num ambiente de jardim por exemplo alguma coisa comerciável? isso com certeza e muita até vou apresentar uma proposta amanhã para uma residência de alto padrão em Blumenau onde eu coloco isso por exemplo na minha bordadura de salsinha eu faço arranjos de flores com cebolinha no meio eu planto morango foras frutíferas erva cidreira hortelã manjerona amêro talecrim são plantas que também tem sua beleza de texturas e cores que a gente pode perfeitamente cuidar só que isso também é só interessante ou é mais interessante se o manejo do jardim é orgânico porque se tu começar a aplicar agrotóxicos ali inseticidas que é o que se faz muito aí tu realmente não vai escolher mas eu trabalho com frutíferas a gente faz uma pequena horta em todo o jardim residencial mesmo se for um canteirinho de dois metros quadrados tem a composteira vamos aproveitar não vamos jogar esse material orgânico fora vamos processar vamos compostar vamos produzir o nosso próprio as folhas as folhas grama cortada resto de cozinha já que não dá mais pra ter galinha dentro da área urbana mas eu estive recente na Alsácia e lá foi uma surpresa muito interessante na praça central da cidade tinha três composteiras grandes olha aí todos os pessoal dos apartamentos e das casas que é uma área do veraneio eles vão lá com as sacolinhas jogam na composteira tem ali o baldinho de calcário os cinzas que jogam em cima e as folhas e aquilo está forrado e aí talvez eu não sei aqui porque eu não acompanhei fiquei só quatro dias lá mas eu vi essas pessoas trazendo esse material uma composteira comunitária e isso eles usam depois pra adubar os canteiros na praça então além de diminuir o custo porque lá se paga pra retirar o lixo não é que nem nós aqui em Dubó ainda é de graça digamos de graça entre aspas mas lá fora não tu paga por cada sacola que tu joga fora tu tem um custo é um imposto incluído nisso então quanto mais sacolas tu jogar mais tu estás gastando então essa forma e isso que incentiva tu levar o teu lixo reciclável pros containers de coleta aqui no Brasil hoje nós colocamos tudo na sacola quem paga a sacola ainda é a Samai que gasta um monte porque é um saco de 100 litros e em vez de a gente estar levando isso por exemplo pro pátio do supermercado que a gente vai toda semana ou de uma escola ou de uma praça pública que podia ter uma compostagem podia ter compostagem mas podia também ter um container pra vidro pra latas papel podia ter essa coleta seletiva já estava na hora da gente ter isso aí inserido no nosso cotidiano sim nós estamos comentando no Condema sobre isso também a questão também é cultural mas eu digo como muita coisa também com agrotóxicos o exemplo tem que vir de si claro então as leis tem que estar fomentando promovendo isso e não esperar que o agricultor desinformado tome as rédeas disso pra si desculpe não dá Felipe você que tem esse contato com o meio rural com os produtores você também está assistindo o crescimento aqui agora na nossa região esse movimento em favor do orgânico está uma coisa mais consciente porque havia um tempo que a gente sabia eu acho que isso ainda ocorre por exemplo vamos a Ituboranga produtor de cebola não come cebola que ele produz mas aqui tem alguma mudança você assiste alguma coisa sim a procura é cada vez maior pra questão do cultivo orgânico mas como eu falei antes pra vocês e é de conhecimento de vocês a necessidade de conhecimento pra ser um produtor orgânico é muito grande mas tem literatura pra isso não tem? não cada pessoa tendo a sua vontade de procurar claro mas já tem literatura também mas você vai continuar o teu raciocínio só que eu queria acrescentar algo vocês essas lojas essas casas que oferecem produtos agrícolas elas já tem também coisa disponível ferramentas adequadas ferramentas no contexto geral produtos para quem produz essa linha sim você encontra no mercado também você tem a facilidade também na internet que você consegue adquirir muitas coisas através disso o nosso mercado local também já disponibiliza bastante produtos para o cultivo orgânico mas ainda é uma coisa muito empírica vamos dizer assim você tem o desencontro de muitas informações não existe uma linha de raciocínio ainda clara a respeito disso também ele estava tentando explicar e tu tentou não, mas tem bibliografia essa bibliografia não foi suficiente não funciona cada situação cada momento cada época do ano cada ambiente é uma situação e a praga muda é um laboratório e a praga muda hoje ano passado eu tive um problema de uma coisa e agora apareceu isso então é isso que ele está querendo dizer um produtor orgânico tem que ser um cientista e um cientista perfeccionista e ele vai aprender na barra na bala na pele porque ele vai sentir os problemas e tudo mais e vai ter que buscar soluções então está sempre em atual em constante aprendizado evolução enfim e a gente nota que os orgânicos eles são muito mais unidos nesse sentido na capacitação na troca de experiência e tudo mais do que os outros os outros eles correm para a agropecuária para comprar produto de todo tipo e eles trocam informação aí sim eles têm o pacote tecnológico e às vezes dá em mim também porque mesmo aquele pacote tecnológico aquelas pulverizações e tudo mais chega um momento e dá uma pane e aí esse agricultor ele não sabe como reagir aí tu tem quebra de safra tu tens prejuízos aí tem a questão do seguro agrícola que não funciona direito que daqui a pouco ele não quer pagar o seguro porque ele deixou uma praga agora o mercado consumidor está ficando mais exigente ele quer produtos mais qualidade ele quer produtos sem tanto veneno e evidentemente que ele exige que produtos vêm melhor é bem interessante isso todo mundo gosta ou prefere uma linha orgânica mas também o produtor ele quer mas quer também pelo preço que ele paga no convencional mas aí ele não sabe que o grande dispêndio financeiro de recursos numa horta orgânica é a mão de obra sim que é a mão de obra sim a mão de obra às vezes uma produtividade que ele não consegue atingir abaixo uma quebra muito mais constante tem todos esses riscos olha produzir orgânico não é é para qualquer um não é um desafio até por isso que não dá para se exigir que de uma hora para outra se mude para que toda produção talvez em determinada área ou determinado segmento seja orgânica porque a gente sabe que hoje com a tecnologia que se existe ela é de certa forma enviável nós temos sim uma certa dependência de produtos químicos em determinados casos então é necessário e ainda assim se usar com carência com responsabilidade ainda sim sim mas exatamente essa questão é importante essa de utilizar ter a responsabilidade de quem está usando e que seja feito da forma correta não a reverir de qualquer forma tá certo então olha eu estou muito contente com o resultado dessa entrevista a gente bateu um papo aqui tentamos de certa forma analisar um pouco esse projeto de lei aprovado em comissão dia 20 de junho portanto está fazendo um mês e que de lá para cá desencadeou uma série de debates esses debates foram muito prejudicados pela Copa do Mundo e por outros assuntos que às vezes vem à tona e a mídia descarrega os horários o maior tempo exatamente para vocalizar isso e acaba não se debruçando sobre esse caso tão sério que está relacionado à saúde do ser humano a preservação ambiental inclui-se água e pinha palma que necessariamente precisa de cuidados a gente sabe disso então nós às vezes nos esquecemos e a página 2 hoje quis fazer exatamente isso vamos lá vamos bater um papo a respeito disso no sentido de quem sabe alertar as pessoas para que fiquem atentas ao noticiário fiquem atentas ao comportamento desse meio político cobrem desse pessoal também porque a gente às vezes cobra por coisas bem menores eu estava vendo um cara escreveu outro dia uma coisa eu não faço apologia aqui mas eu quero dizer dá o que pensar proíbe a maconha mas libera um veneno que mata de certa forma isso faz sentido repito não estou fazendo apologia mas de certa forma isso faz sentido porque qual é o mais grave intoxicando uma geração inteira intoxicando os nossos filhos botando na mesa e eles vão comer com a segurança que o pai e a mãe podem passar um produto envenenado esse é o termo então tem todas essas comparações pode até ser estruturas mas são verdadeiras elas tem fundamento por esse aspecto então essa foi a nossa motivação para fazermos essa entrevista quero agradecer Felipe Marangoni prazer enorme estar contigo valeu demais sucesso no seu trabalho e faça o teu papel de convencer os agricultores a cuidarem do manuseio dos prazos de carência que é tão importante Felipe são importantes você sabe disso sim sim muito muito a gente trabalha pra isso mesmo valeu então abraço Haro foi um prazer mais uma vez eu só queria ainda dizer que a gente deveria aproveitar isso se me permite ainda um minutinho eu acho que a gente poderia já que a ideia é aumentar a discussão sobre essa lei é de fazer uma pressão pra que seja incluído nessa lei também esse outro lado que essa mesma lei abre um parágrafo novo e que faça um fomento pra produção orgânica que incentive com diminuição de impostos de produtos orgânicos e assim tudo mais eu acho que é uma ideia eu acho que é uma ideia que incentive os incentivos fiscais que vem também para esse pessoal como foi falado aqui na estrutura de pra cultivar tomate também exatamente as estufas de vidro que a Europa facilita que isso também seja inserido numa dessas emendas que essa lei pode abrigar exatamente é isso aí pessoal muito obrigado bom final de semana a todos lembre-se da importância dos alimentos de qualidade de lavar os alimentos alguém aqui quebra um mito ou vocês referendam a utilização do vinagre pra que o tomate descanse um pouquinho faz sentido isso Felipe? total total? total sim faz sentido nós fizemos sempre até as nossas verduras produzidas na nossa horta nós também fizemos porque ela limpa ela tem uma capacidade de limpeza que é impressionante legal então ó pegou o produto ou o suco de limão o suco de limão também faz bota numa água com vinagre deixa lá um tempinho e depois utiliza pronto então essa é a dica final da programação de hoje muito bom dia bom final de semana até o sábado que vem prazer enorme o sábado que temos aqui na PG2 dá o fovo arroz tem que ser dá o fovo tradição e qualidade na sua mesa calha simbó tecnologia e muita qualidade medical core cuide bem de quem bate por você excelência em cardiologia lojas hard a família do médio vale e já conhece nove décadas de tradição e história Lens Import distribuidora nacional das ferramentas Bessey acesse lensimport.com.br Pilates Estúdio Terapia faça Pilates para todas as cidades promoção de saúde para corpo e mente aqua fitness as técnicas da natação com quem entende do assunto matrículas abertas foto centenário para você guardar com carinho grandes momentos Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para a sua manhã de sábado um bom sábado para você e até breve e um bom sábado e um bom sábado